Essa é da primeira vez que você teve, você sabia o que que era? Como é que foi? Conta pra gente como é que foi o relato. Acordei no meio da madrugada com uma necessidade de tomar água, não era sede. Era uma coisa assim, tinha na minha cabeça tomar água, era um comando. Aí pensei, nossa, mas eu não tô com sede, eu tentei virar pro outro lado. E assim, eu nunca fui de acordar de madrugada até hoje, eu durmo pra caramba. Aí eu tentei virar pro lado, não consegui dormir, ficava com aquela informação. E tomar água, tomar água. Aí eu falei assim, meu, vou lá, senão não vou conseguir dormir. E aí eu levantei, achando um absurdo aquilo, né? Fui até a cozinha, falei, ainda falei assim, agora eu vou conseguir dormir. Aí tomei um copo d'água. Quando eu volto pro meu quarto que eu passo no corredor, aí tinha a janela, aí eu vejo como se fosse uma estrela cadente. Aí eu fiquei lá, né, olhando, só que aí a estrela não caiu. Ela veio se aproximando e foi aumentando e tomando a forma de um OVNI. Nossa! Aí, quando eu vi, já tava assim, em cima, pairando em cima da laje do vizinho. Tinha um tamanho mais ou menos de um Fusca, era uma nave pequena. Eu achei muito esquisito. Não, achei... Eu imaginava que a nave era, sabe? É, entendi. Tipo filme, independente desse B, essas coisas. É, entendi. Aí quando eu vi aquela nave pequenininha, eu falei, gente, eu tô muito doida. É o drone do vizinho. Nunca imaginei. Nem entendi. Aí quando eu olho bem, aí deu pra ver os seres. Aí eu vi os seres, tipo, não igual da sua... Eu ia falar que era igual a sua camiseta, mas não era. Eles eram... Pareciam três bonequinhos. E você conseguiu ver? Consegui ver? Uma silhueta assim? Perfeitamente. E você conseguiu ver? Eu vi os greys. Eu vi três greys. Mais ou menos um metro e vinte no máximo. E aí... Dentro da nave. E aí eu falei assim, pronto, agora eu vou gritar, eu vou desmaiar. Mas não. Aí conforme eu olhava no olho deles, eles tinham um semblante muito sereno, né? A boca, por mais que fosse pequenininha, era como se eles sorrissem pra mim. Eu não sei explicar. Então eu senti uma vibe muito de boa, assim, sabe? Você sentiu que eles passam isso telepaticamente? Eu acho que passou. Porque era pra eu ter gritado, né? Aham. Aí quando eu vi que eu não ia... Gritar. Gritar nem nada, aí eu falei assim, ou eu chamo o pessoal pra ver, se eu for chamar ali, aí pode ir embora. Aham. Eu vou ali no meu quarto pegar o celular e tirar foto, mais fácil, né? Que até todo mundo acordar. Nisso que eu decido que eu vou pegar o celular, aí eu apaguei. Não sei como eu fui parar na cama no outro dia, acordei assim, sem lembrar como eu tinha voltado pra cama. Aí eu tive lapso temporal. Gente do céu! É meio que aquele negócio do Mib e o Mib de Preto lá do... Sim, eu perdi totalmente. Eu não sei o que aconteceu comigo, tá? Era mais ou menos, vai, umas três horas da manhã. É clichê, mas era mais ou menos esse horário mesmo, gente. E eu não sei o que aconteceu das três horas até, vai, oito horas quando eu acordei. Cinco horas que eu não sei o que aconteceu comigo. Mas você acordou com isso na mente, já? Acordei, já fui olhar o celular, não tinha nada. Não tinha tirado foto. Eu acho que eu não consegui nem chegar no quarto pra pegar. Cara, que loucura. Eu fico até pensando, será que eles sabiam a sua intenção de querer registrá-los? Não sei, né? Que a gente começa a viajar, né? Sim, vai saber. Meu, e é muito louco que eu sempre falo a mesma coisa pras pessoas que têm experiências paranormais. Quando você vê, não tem como desver. É. Tem aquela coisa de, ah, eu não acredito. Meu brother, apareceu na sua frente. Apareceu, tem como você desver o negócio. Cara, e aí? A sua vida mudou a partir daquele dia. Não, e aí que eu não consegui entender o que tinha acontecido comigo. Você tentou falar pros seus pais? Não, aí o que eu pensei? Ah, não, foi um sonho. Aí eu falei assim, não, eu tomei água. E assim, eu lembrava da água igual eu tô tomando aqui agora. Eu lembrava, falei, não, eu tomei água, eu sei o que eu fiz. Se eu não tivesse tomado água, eu teria falado, foi um sonho. Ah, entendi. Mas você fez algo físico? Fiz algo físico. Eu tinha lembrança desse algo físico. Se eu não tivesse tomado água, eu teria achado que tinha sido um sonho. E aí eu ficava, mas como pode eu não lembrar como eu voltei pra cama? E aí eu lembro que eu fazia assim, ó, eu forçava a minha cabeça, forçava, tentava entender. Aí eu falava assim, cara, eu não vou falar pra ninguém, porque senão vão me internar. Porque aí teve uma, assim, eu fiquei 30 dias, mais ou menos, um mês tentando entender. Aí todo dia eu sentava. Sozinha. Aí eu pensava tudo de novo. Aí revia aquilo na memória. Aí eu pegava, chegava numa conclusão. Aí no dia seguinte, não, agora eu vou entender o que aconteceu. Meu, eu forcei tanto a minha cabeça, que eu falei assim, gente, eu vou surtar se eu continuar nessa vibe. Eu não vou falar pra ninguém. E eu vou fazer o seguinte, aí tomei uma decisão. Deixa pra lá. Aí joguei pra debaixo do tapete. Não pensei mais sobre aquilo. Aí deixei pra lá. Só que aí eu tive novamente um incidente, né? Mais ou menos um ano depois. Que aí, um, dois anos, mais ou menos. E até lá você não tinha contado pra ninguém. E tinha esquecido também. Você acabou esquecendo? Esquecendo não. Cheguei pra lá. Não comentei com ninguém. Joguei embaixo do tapete mesmo. Joguei embaixo do tapete. O mais preciso é assim, dois anos, mais ou menos. Aí eu tive um incidente, foi assim. Eu comecei a ter uma enxaqueca muito grande. Bem no meio da minha cabeça. E aí, aquela dor não passava. Eu tomava todo tipo de remédio e nada daquilo passar, né? Aí eu fiquei mais ou menos um mês com aquela dor de cabeça. Aí eu já aceitei que eu tava doente. Falei assim, cara, eu tô com algo grave. Um mês? É, aí eu falei assim, putz. Aí na época eu pensava assim, deve ser algum aneurismo, algo do tipo, né? Tipo, nesse nível você tava pensando? Tava, eu já tava conformada. Falei assim, cara, tenho que fazer. Sabe quando você vai empurrando o cabacinho? Sei, sei. Peguei e falei assim, amanhã eu vou no médico. Aí eu vou fazer a tomografia e ver o que tem na minha cabeça. Tomei a decisão. Assim, seja o que Deus quiser. Se tiver que operar, eu vou operar. Aí na noite, no dia que eu tomei essa decisão, que eu ia no médico no dia seguinte. Aí a noite eu fui erguida da minha cama. Meu Deus. Aí eu fiquei, eu tava deitada, fiquei em posição assim, quase praticamente sentada. Algo me ergueu. Aham. E aí entrou uma agulha aqui no topo da minha cabeça, pinçou aquela dor bem lá no meio e puxou. Você sentiu? Senti como se fosse uma agulha metálica. Aham. Eu não vi, mas eu senti. Sentiu. E assim, eu lembro de estar iluminado. Aham. E aquilo entrando, só que assim, quando pinçou a dor, e assim, quando foi entrando, eu meio que sabia que ia ser feito algo, não sei. Porque eu fiquei muito, eu acho que é outro contato telepático, né? Você sentiu medo? Não, eu senti que ia resolver. Eu acho que de certa forma é passar essa informação. Quando pinçou a dor que foi saindo, a dor foi saindo junto. Quando a agulha saiu, aí eu não senti mais dor nenhuma, foi instantâneo. Aí fazia um mês que eu tava com enxaqueca. Eu tava tão exausta, porque eu não dormia, né? Eu ficava em estado de vigília. Sabe quando a pessoa fecha o olho com muita dor de cabeça? Fiquei tão aliviada que eu nem procurei ver o que tinha feito aquilo. Eu dormi na hora. E ela achou, e aí, cara, olha isso. E aí eu fico, assim, durante um tempo eu fiquei em dúvida. Será que foi uma cura espiritual e tudo mais? Hoje eu acho que não. Porque se fosse uma cura espiritual, ela poderia ter acontecido a qualquer instante. Inclusive após algum diagnóstico. Só que a impressão que deu é que alguma consciência não queria que eu fosse, que algo fosse detectado numa tomografia. Nossa, eu não tinha pensado nisso! Pra mim foi o que fez sentido, porque foi no dia que eu decidi que eu iria no médico no dia seguinte. Fazer a tomografia. E é muito interessante que, tipo, você tomou a decisão e aconteceu. Então realmente parece que, tipo... Alguém sabia dos meus próximos passos. Pensamentos. Sim, e esse fenômeno, o OVNI, inclusive na audiência que teve... Na audiência do Congresso Americano dos Estados Unidos, né? O comandante David Fravor, ele falou que os OVNIs, o OVNI tic-tac, é como se ele soubesse... Ele explicando, entre outras coisas que ele fazia, de movimentos erráticos e tudo mais. É como se aquela inteligência soubesse... Eles sabiam, antes do caça tomar uma decisão de virar pra um lado ou pro outro, o tic-tac já sabia o OVNI. Sabia a decisão que a pessoa ia tomar. Meu que loucura! Como assim, cara? Eles conseguem prever. Gente! E como se eles tivessem acesso até o nosso futuro. Tipo um déjà vu. Sim, eles acessam algum campo, porque assim, de alguma forma eles sabiam que eu ia no médico no dia seguinte. Então eles sabiam de uma decisão que eu iria tomar. Aí quando eu vi a declaração do comandante David Fravor falando que os UFOs tic-tac sabiam do comportamento que eles iriam tomar dentro do caça, né? Eles anteveram, né? Conseguiam prever. Assim, é o que aconteceu comigo. Eles preveram que eu ia no médico. Será que pra eles não tem espaço nem tempo? Pode ser. Meu que loucura! Às vezes é uma tecnologia tão grande que eles não têm... É que a gente só experimenta em termos dimensionais, né? A gente experimenta quatro vetores dimensionais, que são três espaciais e um só temporal, que é o presente. Agora vai saber se de certa forma eles conseguem acessar vetores temporais a mais, tipo passado e futuro também.